Na guitarra, é o Noto Martins! E no contrabaixo acústico, é Bruno Papirinho! Vim, vim e não acreditei, sorri, mas me entendei. Por aí, o mais novo comentário, é que o Osmar está apaixonado. E logo, três filhos ia tomar o barco. Várias filhas de amor, fico desligado. E no dia, teria imaginado que isso pudesse acontecer com o Osmar. E no dia, o que ele quer? Sim, é tudo o que ele quer. Não, porque ele tem. Estadinha que só mesmo na mulher Poderia fazer mal, agora é o Bet. E no caso, você acha que o Osmar está apaixonado. E não deixe isso por ele. E nem consegue conviver com amor. Por escondido. Uou, 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 uou! Por acaso, você acha que o Osmar está apaixonado. E não fez isso por ele. E nem consegue conviver com amor. E não conseguem conviver com amor. Não estou escondido. Uou, 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 uou! Música Música